Jesus, Deus te abençoe, o que eu sinto de passar pra vocês, meus amados, nós estamos, vocês estão vendo que nós estamos passando um tempo muito difícil, cada dia, o dia tá piorando, tá sendo mal, e as aflições na terra estão assim, pra tudo quanto é lugar, o espírito da inquietação está tomando todos os lares, e também dos cristãos, viu irmão? Mas nós temos o Senhor, que é o nosso guia, o Senhor Jesus nos guia pelas veredas da sua justiça, e quem anda na palavra de Deus, por mais prova que vocês estiverem passando, e mais lutas que vocês estiverem passando, confia no Senhor, porque ele livra todos nós, ele não deixa nós perecermos na sua presença, Ele é bondoso, ele é cheio de misericórdia, ele é benigno, tá bem? Nós podemos ver ali, irmãos, ali em Salmos, no capítulo 23, o próprio livro de Salmos 23, pra vocês verem ali, a confiança que Davi tem no Senhor, como seu pastor, e uma passagem ali, um dos versos, diz assim, que é o versículo 6, fala bem claro, Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que que seria a bondade? Essa bondade e a misericórdia de Deus, certo, irmãos? O que seria a bondade do Senhor? Ele é amável, ele é bondoso, e ele nos ajuda, ele nos ajuda a ir ao caminho pra salvação, e a misericórdia é que ele sabe que nós somos cheios de falha, todos os dias ele tem misericórdia, ele perdoa as nossas ofensas, entenderam, irmãos? Isso significa que é todos os dias, por isso que o salmista dizia, certamente, ele tinha essa alta confiança, uma confiança muito grande, alto não, perdão, ele tinha uma confiança muito grande no Senhor, nosso Deus, e ele dizia sempre isso que a bondade, o amor dele é amável, porque quando uma pessoa ama, ele ajuda a outra pessoa, e Deus sempre nos ajuda, irmãos. Vocês estão aí, Deus sempre vai ajudar cada um de vocês, e aqui ele diz que a misericórdia me seguirão todos os dias da vida dele, então o Senhor, ele perdoa-nos as nossas ofensas, todos os dias, por que ele vai fazer isso? Para nos livrar da punição, da ira, do grande juízo, mas também, é claro, que nós também devemos liberar o perdão, perdoar também, ser misericórdia, misericordioso com o nosso próximo, com os nossos irmãos, com o próximo, e assim, o Senhor, ele tem misericórdia. Então, amados, tenham certeza de uma coisa, que aqueles que servem a Deus e a Cristo Jesus, o Senhor está na tua vida, e a bondade e a misericórdia vão seguir todos os dias. Agora, nos dias de hoje, irmãos, pelas lutas que nós estamos atravessando, vocês estão vendo que cada ano está ficando muito difícil, e nós vemos aqui, irmãos, principalmente, às vezes, o filho pergunta pra vocês, ou alguém de fora, fala, o que que você acha que que é carnaval, o que que é carnaval? E todos, claro, vão responder que o carnaval é uma festa da carne, isso é verdade, carna, né, carne, val, festa, festa da carne. Então, queridos, vejamos bem, o Senhor, ele não permite, né, que nós não participamos disso, porque isso é carnalidade. E queria mostrar isso pra vocês, pra vocês verem no livro de Gálatas, no capítulo 5, observem isso, tá bom? Então, glória a Deus. No Gálatas, capítulo 5, deixa eu só achar também, por favor, glória ao nome do Senhor Jesus. No capítulo 5, no versículo 16, o apóstolo Paulo, ele tá exortando aqui em Gálatas, dizendo, né, pra viver segundo o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, amados, vocês vão ser indagados pelas pessoas, agora vocês vão ter resposta pra essas pessoas, tá bem? Quando perguntarem de carnaval, eu vou ler aqui o trecho, e vocês vão entender. Olha, o apóstolo Paulo diz assim, já vou pegar o versículo 19, no versículo 18, Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, que vem da carnalidade. Porque as obras da carne são, manifestas quais são. Veja, irmãos, eu vou ajudar vocês. No carnaval, tem adultério, tem bebidas alcoólicas, tem drogas, abortos futuramente, né, prostituição. Então, é uma festa que é deliberada total, liberação total do corpo das pessoas. E assim, existem muitas coisas. Tem comidas, glutonaria, enfim, tem também assassinatos, homicídios, né? E tantas coisas, irmãos. Roubos, latrocínios também. E assim, vocês vão ver nas estatísticas, depois do carnaval, vem a estatística de quantos que foram mortos, o que aconteceu. Fora, irmãos, que também existe a idolatria, aonde são construídos ali os desenhos, as imagens, principalmente que foi colocada as imagens do adversário e ir profanando as coisas do Senhor, aquelas alegorias que vão andando pelas ruas e as multidões naquelas alegrias. Tudo festa de carne. Corpos que estão sendo desonrados, praticamente nus, né? Ou seminus, tanto do lado do homem, quanto da mulher. Nisso vai trazendo os desejos, que vem a lascivia, depois vem os desejos da cobiça. Enfim, você está vendo que isso tudo faz parte da carnalidade. É uma festa da carne, onde é os desejos, a concupiscência de cada das pessoas. Elas têm esses desejos, se alegram. Homens que se fantasiam de mulheres, mulheres que se fantasiam de homens, e assim por diante, né, amados? Então, agora, quando chegam essas épocas, vocês que têm os filhos que são cristãos, e às vezes os filhos ainda não entendem direito, irmãos. Têm desejos, são convidados, né? Os de fora convidam eles. Não, vamos, é muito bom, vamos participar dessas coisas. Você vai ver, você vai arrumar isso, aquilo. Então, os filhos, às vezes, eles são atraídos. E vêm perguntas, às vezes, para nós. E, às vezes, o pai pode ficar coado, não consegue responder direito, ou a mãe. Então, irmãos, eu gostaria que vocês olhassem para esta palavra. A palavra do livro, da epístola aqui sobre Gálatas, né? Nós vamos ver aqui essa epístola, né? Epístola de Paulo Zalgálatas, no capítulo 5, no versículo 16 em diante. Eu vou ler já direto do 18 em diante, tá? Para vocês entenderem. Veja só. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Por que que, se nós fomos guiados no Espírito, por que que nós não vamos estar debaixo da lei? Aí, a resposta está no versículo 18, né? No versículo 19. Por que as obras das carnes são manifestas? As quais são? Adutérios. Tem isso no carnaval, não tem? Não nas festas? Veja bem. Fornicação. Tem também? Tem. Impureza. Lascivia. São pessoas que usam roupas sensuais. Outros já estão, já, seminuos, enfim, né? A impureza aqui são os pensamentos impuros, conversações impuras, carnais. Depois vem a idolatria, onde as imagens são passadas, né? E as pessoas ali adorando, festejando, enfim. Depois vem as feitiçarias, inimizade, porque as pessoas começam a discutir por algum motivo e um acaba matando outros. Contendas. Ciúmes. Muitos levam as suas mulheres, né? Enfim, pode surgir essas coisas. Ilhas. Peleja. Aliás, não é só lá. Isso pode existir até dentro também, entre os irmãos, pessoas. Nós temos que vigiar. Peleja. Dissensões. Heresias. Inveja. Homicídio. Tem homicídio também no carnaval? Não tem, irmãos? Bebida. Bebedice. Bebida alcoólica tem? Bebida alcoólica. Também no carnaval. E muito. E aqui na Bíblia não está escrito, mas nos dias atuais as drogas também estão imperando sobre isso. E uma pessoa drogada, ela perde noção do que ela faz. O inimigo entra nela e faz coisas terríveis. Diz que aí vem a morte, latrocínio, enfim, todos os homicídios e aí vai. Aí também glutonaria. Tem comidas. Comem à vontade. E coisa semelhante a esta, acerca dos quais de antemão vos declaram, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, queridos, vocês têm seus filhos. Aconselhem eles. Filho, venham pra cá. Isso aí em outras festas também que envolve a carnalidade. Tá bem, meus amados? Então, explicam pra ele. Isso aqui, irmãos, na verdade, quando Deus usou do apóstolo Paulo, isso aqui são tudo carnalidade. Só que a festa do carnaval também enquadra aqui perfeitamente. Isso aqui não foi feito só por causa do carnaval. O carnaval veio agora. Vocês estão entendendo? Existiam coisas lá no passado. Mas hoje é uma outra festa. Ele fala que é uma cultura. E assim vai. Irmãos, mas quem está no Senhor, quem está em Cristo, quem é guiado pelo Espírito de Deus, ele não participa dessas coisas. Nem o serve, nem a serve. Ah, mas eu gostaria de ir lá. Eu vou ver. Não tem nada demais olhar. Irmãos, pra ter uma festa dessa, tem que ter espectador também, né? Tem que ter a plateia. Então, queridos, se você vai ver a plateia, você vai ver coisas também que não convém a ver. E você vai cobiçar no lugar que você não deveria estar lá pra cobiçar. E quem anda na santidade não cobiça. Quem anda com o Senhor, ele anda no Espírito. Não é verdade? Então, aqui vem um conselho pra todos nós aqui. Mamãe, papai, chega pros seus filhinhos, filhos. Tudo isso aqui que tem, aí eles vão meditar. É verdade, mãe. É verdade. Isso existe mesmo. Então, todos esses aqui, que são participantes, eles não têm vida, não vão herdar o reino de Deus. e quantos filhos nossos, irmãos, que estão frequentando essas coisas e, às vezes, até pela ignorância, não sabendo direito. E precisamos estar mais atentos, orientando os nossos filhos pra que eles se afastam do pecado, porque Deus vai manifestar a ira dele, irmãos. O nosso Senhor, ele também é um Deus justo, tem o dia que o Senhor vai punir. Hoje, ele tem misericórdia e está salvando nós, mas também, amados, se nós, conhecendo a verdade, e nós jogarmos a verdade, a sua palavra, nas nossas costas, pra trás de nós, com certeza, haverá uma cobrança muito séria. Então, queridos, fica esse conselho pra vocês, ensinar os nossos filhos, as pessoas, às vezes, que também não são cristãos, que vocês podem mostrar pra eles, olha, gente, tudo isso que acontece, o Senhor, ele condena. E essas pessoas que têm essa participação, eles não vão herdar o reino de Deus. Irmãos, não é nós que estamos aqui dizendo isso, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. E toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo, ela é digna de toda a confiança, tá certo? Agora, o que que é o fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo, irmãos, é o amor, é o gozo, que é a alegria, a paz, a longaminidade, a dignidade, que é amável, pessoas amáveis, que ajudam pessoas, outras pessoas, a bondade, a fé, a mansidão, e temperança. E contra essas coisas, não há lei, não há coisas na terra que possa restringir, porque quem anda no Espírito está livre, nós somos livres. Irmãos, você sabia que o Senhor nos libertou do pecado? Antes nós estávamos presos no pecado, através das leis, e o Senhor nos libertou, e hoje é o Espírito Santo que guia nós. Se cada um de nós deixarmos que o Espírito Santo nos guia, louvado seja o nome de Deus. irmãos, pode ter certeza de uma coisa, você vai ser muito feliz, cada um de nós seremos muito felizes. Por quê? Porque o maligno não toca em nós, porque quem está guiando é o Espírito Santo, e o Espírito Santo, para nós, ele é consolador, mas ele é um fogo devorador para aquele impuro que quer mexer conosco. É lógico que vai ter algumas perseguições, isso é coisas externas, mas a interna, ninguém entra, porque o que está aí dentro é o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Está bem, meus amados? Então, guarda isso nos vossos corações, para que vocês falem isso com seus filhos, ensinem eles, leiam a Bíblia. Você viu, irmãos, tem muito crente que não lê a Bíblia, e às vezes eles perecem, erram, pecam, por falta de conhecimento, e não é porque é falta de conhecimento porque não ensina, porque cada um tem a Bíblia na sua mão, cada um de vocês tem Bíblia, e vocês têm que ter interesse de ler a Palavra de Deus. É um conselho. São conselhos, sabe? Conselho de amor. Sabe, irmão, às vezes nós vamos ficar vendo outras coisas, às vezes passa tempo com as redes sociais, passa tempo vendo um filme, ou fica lá horas e horas na frente de uma televisão, que nós não estamos falando com a televisão. Pode usar? Pode. Cada um sabe como usar, mas, irmãos, e o seu devocional com Jesus Cristo, com Deus? Glória a Deus! É alimentada. Todas as nossas almas têm que ter alimento. Veja bem, materialmente, vocês não tomaram o café da manhã para ter um dia mais reforçado e força para trabalhar, né? Um vai limpar a casa, outro vai trabalhar, vai pegar o carro, vai ir para o seu trabalho. Não é verdade? Vocês depois não têm que almoçar para dar o reforço para o corpo de vocês e o jantar também. Se vocês não comerem, o corpo não vai perecendo. Primeiro ele vai comendo, lógico, ele vai absorvendo a gordura que vocês têm. Mas chega uma hora que a hora que esgotar perece, tá certo? Então nós vamos repondo as nossas energias. A mesma coisa é a palavra de Deus, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, queridos, amados, receba esse conselho em nome de Jesus, leiam as escrituras, leiam, principalmente se vocês tiverem um tempo de manhã que vocês vão orar, leiam um capítulo, senhor, eu quero ler. Aí alguém vai falar assim, mas eu não entendo, eu leio, mas sabe, eu não estou conseguindo entender. Olha as oportunidades que Deus está dando para nós explicarmos aqui. Olha as oportunidades que Jesus está dando para que nós possamos aprender todo mundo junto, não é verdade? Então, queridos, leiam, devocional, procure examinar as escrituras, vai lendo, Deus vai abrindo a mente, o Espírito Santo vai ver que você está se interessando pela palavra de Deus. E o que acontece? A palavra de Deus está ali em, vocês podem ver, vou dizer aqui, vocês olham lá, Salmo 119, sempre falo isso, sempre, isso é uma, isso aqui está no meu coração já gravado, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz que ilumina o meu caminho. Pronto, Jesus é a luz do mundo, ele é a palavra, ele era verbo, se fez carne, ele veio, a luz veio para o mundo, para as trevas, mas as trevas, os homens amam mais as trevas do que a luz, mas eis vocês aí na luz, olha todos com Cristo Jesus em vossos corações, nas vossas almas, louvado seja Deus. Então, irmão, a palavra, ela é muito importante. Uma outra passagem que eu gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia, seria em Romanos, no capítulo, no capítulo primeiro de Romanos, no versículo dezoito, é muito importante essa passagem também, espero que todos também estão entendendo e recebam com muito amor e carinho, tá? Olha aqui, a epístola do apóstolo romano, no capítulo primeiro, aqui nós vamos entender, irmãos, o que que os homens, as depravações depravações dos gentios. Veja, veja o absurdo, irmãos, os homens não querem as coisas de Deus. Glória ao nome do Senhor. Quer ver? Olha, só um minutinho, por favor. Glória a Jesus. Olha aqui, nós vemos aqui, que tá escrito aqui, glória a Deus, sobre a idolatria, a idolatria e a depravação dos gentios. Quer dizer, eles são imparciais, são homens que não dão valor às coisas de Deus. Olha aqui, vou ler pra vocês, nesse versículo, glória ao nome do Senhor Jesus, no versículo oito, Romanos, no capítulo dezoito, perdão, é o pecado. Aqui, quando fala da idolatria e depravação, idolatria é pecado, não é? Depravação dos gentios, fala sobre o pecado e a condenação. Pronto. Olha aqui, olha só o que foi manifestado. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Veja, o homem, ele retém a verdade, não quer a verdade, ele detém, ele tipo, não quero, aí ele quer as injustiças, porque vai trazer pra ele, pra cada um, o egoísmo dele, para o seu próprio bem, né? Versículo dezenove, por quanto o que Deus se pode conhecer nele, se manifesta porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas para que elas fiquem inescusáveis. Porquanto, olha só, irmãos, nós vemos aqui que a criação de Deus, Deus fez o universo, Deus fez a terra, Deus fez os animais, as aves, o mar, as águas, Deus fez cada, Deus fez o homem, Deus fez tudo, meu Deus do céu, tudo está vivo, a planta é viva, tudo tem espírito de Deus, tudo que vive tem um espírito de vida, porque Deus é a vida, está vendo? Mas olha só, o Senhor manifestou tudo isso, irmãos, mas, no versículo 21, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes os seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. são aquelas pessoas que ela, ela sabendo, que conhecendo essa natureza, tudo, mas não glorificaram a Deus, não deu glória a Deus como criador e pai de todas as coisas e criador de todas as coisas, eles, pelo contrário, eles tiveram seus discursos, as suas filosofias, discursando para todos os homens e assim desvaneceram os corações insensatos, quer dizer, pessoas obscureceu, o coração virou trevas, enegreceu, incrédulos, são pessoas incrédulas, olha o que diz aqui, dizendo ser sábio, tornaram-se louco, a sabedoria do homem é loucura para Deus, porque o homem estão inventando tanta coisa, irmãos, e eles glorificam a si próprios, eles são os criadores, criadores, mas criador do que? Criador de essas coisas aqui, que é físico, materiais, não é verdade? Mas qual é o homem que é capaz de criar um espírito? Só Deus pode criar espírito, só Deus pode criar uma vivente, o homem não tem poder para nada disso, irmãos, de fazer criação, a não ser quando Deus nos deu, sim, o homem e a mulher, através da autoridade de Deus, nós temos filhos, geramos filhos, dessa forma é criado o espírito a uma vivente, porque Deus deu isso a nós, mas cientificamente o homem não tem poder para isso, tá certo, irmãos? Então vejamos bem aqui, nós temos aqui, no versículo 23, mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadruples e de répteis, como é que mudaram essa imagem? Primeiro, porque Deus, ele é puro, incorruptível, os homens que fizeram, fizeram imagens de aves do céu, como águias, né, deu o sol, o sol, como a lua, fizeram águias, como eu falei, fizeram também aquela mulher das águas do mar, acho que a rainha e Iemanjá, fizeram todo tipo de imagem, né, imagem disso, imagem daquilo, imagem de santo, enfim, irmãos, a própria o Salmos disse que são ídolos, imagens são ídolos e adorar os ídolos, quer dizer, como que um homem, como nós, um homem que é pecador, como é que ele consegue criar um ídolo que é santo? Como é que consegue fazer, sendo que o pecado é inteiro no homem, ele vai fazer uma imagem que não tem pecado, não existe, tá entendendo, irmão? Isso é pra enganar mesmo as pessoas, tá? Nunca existiu isso, mas olha o que eles fizeram aqui, eles fizeram imagens, criaram ídolos, até de ouro, de prata, de madeira, esses ídolos não tem nem óculos, tem olho, mas não enxerga, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem perna, mas não andam, enfim, irmãos, tá vendo? E vão adorar esses ídolos, tem países que a vaca é um ídolo, é como um Deus pra eles, outros são as serpentes, outros são os macacos, enfim, tem diversas crenças, irmãos, olha como que foram mudando todas as coisas, mas Deus não, ele é incorruptível, e o homem passou para a corrupção, irmãos, e assim começaram a adorar os quadrúples, os répteis, né? Então, nós vemos aqui no versículo 24, por isso também Deus os entregou as concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, então, irmãos, o Senhor viu, é isso que vocês querem? Vocês querem isso? Então, tá entregue, faça conforme o desejo dos seus corações, né? É as concupiscências dos seus corações, que é desejo carnal, que nem o caso do carnaval, é a mesma coisa, são desejos, né, irmão? Quem quer ir lá pra ver as coisas desse tipo? São pessoas que querem cubiçar, desejar, então, aqui, ele tá dizendo, é isso que vocês querem? As concupiscências dos seus corações? A imundícia? Então, vocês vão desonrar os vossos corpos, não é que Deus os impôs a desonrar, é porque Deus tirou o freio, Deus tava ali segurando, segurando, ensinando, mas esse povo aqui não quis, são rebeldes, então, o Senhor o abandonou nessa parte, deixou livre, né? Vejamos aqui, já no versículo 25, pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira, irmãos, vocês podem ver que muita gente já estão criando outros tipos de Bíblia, estão criando outras coisas pra mentir do nosso Deus, tirando a verdade, que é misturar a mentira com a verdade, essa é a função do inimigo, ele quer misturar a mentira na verdade, mas irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus, a mentira não entra, o inimigo não consegue introduzir o engano naqueles que andam com o Senhor, e aqui estamos nós, beijamos bem aqui, pois eles, como foi dito, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, quer dizer, honram mais os homens, tem homens que são idolatrados como o Deus, lembra lá no passado os romanos, César era um Deus pra eles, e quantos outros faraó também eram, como Deus Rá, pra eles, pros egípcios, e hoje as pessoas honram homens assim, que estão lá no topo, é como se fosse um Deus deles, então irmãos, eles honraram mais a criatura do que o Criador, em vez de honrar a Deus, mas nós honramos a Deus, nós honramos o Criador, nós glorificamos ao Criador, que é bendito e eternamente amém, agora no versículo 26, por isso Deus os abandonou as paixões e fome, é isso que vocês querem? Tá bom, eu abandono, quer dizer, Deus já não está mais com eles, com essas pessoas, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza, até as mulheres, agora as mulheres, elas não casam mais, não são todas, né irmão, mas muitos já estão assim, já estão, as mulheres, como Deus nos ensinou, o homem deixará a casa do seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher e será um só corpo na presença de Deus, então a mulher, ela casaria com o homem, geraria filho e teria família, hoje já não é mais assim, as mulheres mudaram o uso natural dela, hoje já está mulher com mulheres, homens com homens, vamos ver aqui, irmão, o que eu estou dizendo é a Bíblia, está na Bíblia, tá bom? veja aqui no versículo 27, e aqui, isso aqui, fizeram o contrário à natureza, a natureza ensinou isso, mulher com mulher, homem com homem, não ensinou, isso não é natural, primeiro porque não tem como gerar filho, homem com homem não gera filho, mulher com mulher não gera filho, tem que ter o hétero, tem que ter homem e mulher para gerar filho, esse Deus fez, agora veja bem, versículo 27, e semelhantemente também os homens, varões, deixando o uso natural de mulher, quer dizer, usar dentro do seu casamento, ter sua relação com a mulher, se inflamaram com a sua sensualidade uns para com outros, varões com varões, homem com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa do que convinha ao seu erro, quantos irmãos que saem fora do seu casamento, que aliás, que não está no seu casamento, pegam enfermidades, enfermidades terríveis, então aqui vêm os seus erros e vêm trazendo enfermidades e vão custar a vida deles também, e nós estamos vendo isso nos dias de hoje, irmãos, estamos vendo que cada dia está piorando, estamos passando por um processo difícil na terra ou não estamos? estamos cada vez os dias estão ficando maus na terra ou não está? Está, veja mais, vamos observar aqui agora, 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus nos entregou um sentimento perverso para fazer as coisas que não convêm, quer dizer, estão livres, não querem ser guiados por Deus, Deus nos abandonou, entregou, irmãos, meditamos nós aqui agora, entre nós, quais de vocês tem coragem de deixar, falar, Deus me abandona que eu quero fazer o que eu quero, dá até arrepio na gente, não dá irmãos? Porque a gente sabe que Deus é amável, Ele é amor, Ele nos ajuda, e o Espírito Santo está em nós, e nós queremos que é Ele que nos leve, Ele que nos guia, e pelo contrário, nós queremos que Ele nos segura na sua mão mesmo, para que nós não saiamos da presença de Deus, porque nós sabemos quem é o nosso Pai, nós sabemos quem é o nosso Senhor Jesus, a palavra de Deus que a Bíblia Sagrada está nos ensinando, e o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, então, queridos, o Senhor entregou a esses homens um sentimento perverso, e eles fazem o que eles querem, você viu como é que está o mundo agora? De ponta cabeça, olha aqui, estando cheio de toda iniquidade, quer dizer, cheios de pecado, fornicação, irmãos, Sodoma e Gomorra é fichinha hoje, é uma vilinha tão piquititica diante do mundo inteiro que nós estamos, não é verdade? Pois é, Sodoma e Gomorra hoje, eu posso dizer que é um bairro, mas um bairro de poucas ruas, para dizer assim, do tamanho da fornicação que está existindo nos dias de hoje na face da terra, adultérios, prostituições, né? A malícia, irmão, meu Deus do céu, muitos cheios de malícia, o inimigo colocou no coração ali, porque eles quiseram, eles abandonaram a Deus, não quis o Senhor. Avareza, o que é avareza? Quantos que estão atrás de tesouros da terra, eles querem se enriquecer a qualquer custo, então eles criaram um Deus na vida deles, a riqueza, aquela semente que está lá lançada entre os espinhos, que vai sufocando ela e não dá nenhum fruto, porque ela se perde nos enganos da riqueza deste mundo. Então, essa avareza, temos que olhar, quando Deus está dando a graça de ler aqui, ajudando vocês para que ilumine a mente de cada um de nós, observa isso aí em cada um de vocês, aonde pode isso aqui encaixar, se tem algum avarento entre nós, ou uma avarenta que às vezes é mais atrás da riqueza do que servir ao Senhor, e Cristo não vai levar, ele vai levar a nossa alma, não vai levar nenhum dinheiro de ninguém, as casinhas de vocês vai ficar tudo na terra, tá? A única coisa que você vai, se for fiel com Deus, é a tua alma, somente, tá? A maldade, cheio de inveja, irmãos, até no crente está cheio de inveja, e era para estar limpo, hein? Porque a luz da palavra nos limpa, então lembra daquela história, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo disse, a igreja? Pois é, esse ouvido aqui, nós temos um ouvido espiritual para praticar, ouvir é praticar, se você ouviu, você pratica, então você entendeu, tá certo? Olha só, homicídio, contenda, engano, malignidade, já percebeu que aqui está aparecendo lá, Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, 18 e 19, você está vendo aqui, lá nós mostramos ali o que tem dentro de um carnaval, que faz parte ali, mas você viu que aqui também tem, no mundo todo, e não é dia de carnaval, mas também está todos os dias, né? E olha, toma cuidado, hein? Isso pode entrar dentro de uma família, dentro de uma igreja, sim, se não vigiar, aquele que não vigia, o inimigo pega, e pega e põe tudo isso dentro do coração, por quê? Porque não está deixando o Espírito Santo guiar, tem uma passagem na Palavra de Deus que diz, não extingai o Espírito Santo, quer dizer, não entristeça o Espírito Santo dentro de vós, pelos vossos atos, por quê? Ele vai entristecer, e ele não vai mais habitar, ele tem que sair desse corpo, porque é um corpo que peca, é um corpo que está adulterando, está ofendendo o Espírito de Deus, como é que o Espírito de Deus vai habitar dentro de um corpo fornicário? Como é que o Espírito de Deus vai habitar dentro de um corpo adútero? Como é que o Espírito de Deus vai habitar dentro de um corpo de prostituição? Bem claro que isso é para aqueles que conheceram a Palavra de Deus, que conheciam de Deus. O Senhor nos ensina. É claro, né? Porque quem está lá no mundo, eles não têm o Espírito Santo. A prostituta que está lá no mundo não tem o Espírito Santo. Mas vai ter, porque o Senhor vai chegar à vida deles. Mas nós que estamos aqui, nós temos que andar na pureza. Nós temos que andar na pureza. Pode acontecer algum problema de acidentes, que pode acontecer de alguém errar e acabar cometendo uma fornicação, alguma coisa. sim, isso acontece. Mas, irmãos, busca o perdão ao Senhor. Mas tem consequências. Pode ter certeza que tem consequências. Agora, quem anda debaixo do Senhor, esses não têm consequência. A consequência dele é bênção de Deus. É bênção de Deus. Vamos dar uma outra olhada aqui no versículo aqui, ó. Vejam bem, né? Olha, homicídio, contendo, engano, malignidade. Quer dizer, malignidade, maligno, mal. Já não está falando só do nosso adversário. É a própria pessoa. Tudo isso aqui é tudo usado pelo Espírito ao contrário. Bom, veja mais alguma coisa que diz aqui no versículo 30. Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus. Quem são os aborrecedores de Deus? São aqueles que odeiam Deus. Tudo que é de Deus, eles odeiam. Se odeiar o cristão, está odiando Deus. Porque todo aquele que ama o seu próximo ama a Deus. Aquele que odeia o seu próximo odeia a Deus também. Então, os aborrecedores de Deus. Injuriadores. São aqueles que fazem injúrias. Soberbos, orgulhosos. Presunçosos. Inventores de males. Já falei sobre esse assunto. Inventam tanta maldade para tentar arrancar dinheiro das pessoas. Enganos. Hoje até usam a tecnologia para maldade. A tecnologia é muito boa. Mas eles inventam coisas ruins. Vocês podem ver quantos que estão sendo pegos, às vezes, pelos aplicativos. Vamos dizer, os aplicativos. Alguma coisa que eles lançam através para colocar no celular de vocês. Para tentar roubar as economias das pessoas. Então, eles são inventores. Irmão, nós estamos nos dias maus ou não estamos? O que vocês acham? É dia mau? É dia mau. A tripulação veio? Veio. O sol não vem para o justo, para o injusto? A chuva não vem na terra do justo como injusto? Veio. E o mal? Está aqui. Nós habitamos nessa terra. O Senhor não falou no capítulo 12 de Apocalipse que houve uma batalha no céu e o arcanjo Miguel e os seus anjos venceram pelo sangue de Jesus Cristo, do Cordeiro e pelo seu testemunho? E disse que houve uma felicidade tão grande, uma festa nos céus e ainda houve uma voz, ai dos moradores da terra, porque o diabo está indo aí em vós. Quer dizer, agora é a nossa vez da luta, irmãos. E nós só temos que lutar usando aquela palavra que está em Efésios capítulo 6, versículo 10. A nossa missão, irmão, é ser forte, por isso que nós temos que usar a palavra de Deus, fortalecei-vos no Senhor, contra todas as tustas da cilada do diabo. Então, irmãos, a nossa missão é nos fortalecer, porque nós temos que ser forte. Irmãos, alguém vai falar assim, ah, mas nós não somos fortes. É verdade. Agora, quem busca Deus é forte. Quem busca Deus, vence o diabo, porque resistirá ao diabo e ele fugirá de vós. Está em Tiagos. Agora, aquele que não quer a armadura de Deus, que não quer, não tem interesse pelas coisas de Deus, pode ter certeza que é fraco mesmo. E é facinho do diabo enganar. É igual, vocês olham pela natureza. Os leões, quem que ele vai buscar? Os fortes ou os mais fracos? Pode ver que eles atacam os mais fracos, né? Pois é, irmãos, fortalecei-vos na palavra de Deus, viu? Agora, mais do que nunca, não perca tempo, fortalece na palavra de Deus, porque os fortes vão vencer em nome de Jesus. E qual é a nossa força? A espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Vocês podem ver lá, que está escrito assim, e nós vamos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, é somente com a palavra de Deus que nós vencemos o adversário. E o crente, se não tem conhecimento da palavra de Deus, como é que ele vai vencer o diabo? Como é? Porque quando a gente clama o sangue do Senhor Jesus, fala assim, ô Jesus, cobre-me com o teu sangue, você está pedindo proteção do sangue de Jesus. E é o escudo da fé. Mas e o ataque? Nós precisamos atacar. E como é que é atacar? Usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, você tendo a palavra de Deus na tua boca, os demônios fogem. Você viu que Jesus venceu eles com a palavra. Toda vez que o diabo tentava ele ali, ele usava a palavra. Está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus, e somente ele servirá. E quantas vezes Jesus, ele foi embora. Entendeu, meus amados? Então, vamos aqui. Vamos aqui na desobediente aos pais e mães. Hoje, nós temos uma geração que eles são desobedientes. Não querem mais obedecer os pais. Não obedecem mais a mamãe, nem o papai. Agora, eles têm outros conselhos. Tudo que eles querem é só falar pelo celular lá e perguntar o que eles quiserem. Não é verdade? Pois é, amados. Hoje, o pai e a mãe estão indo para trás, não é verdade? Parece que nós estamos para trás. Nós não somos mais sábios. Mas, irmãos, todo homem, toda mulher que se reveste da palavra de Deus é o mais sábio que existe na Terra. Porque eles conseguem vencer através do poder de Deus. E na Terra não existe nenhum poder equiparado ao de Deus na sua vida. Está entendendo, amados? Então, nós estamos enfrentando os dias difíceis. E os nossos filhos de hoje, eles estão desobedientes aos nossos pais. E vão para os coleguinhas, usam droga e trazem dificuldade para os papais. Trazem tristeza. Os papais sofrem. Dia mau. São dias maus. Versículo 31. Versículo 31. Nécios. São loucos. Infiéis nos contratos. Sem afeição natural. Inreconciliáveis. Pessoas sem... Inreconciliáveis. Não tem reconciliação. São corações duros. Maldosos. Não tem perdão. Sem misericórdia. Quer dizer, não tem perdão. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais praticam. O que é digno de morte? Perda da vida eterna. Não somente as fazem, mas também os que agradam dos que as fazem. Então, irmãos, tem aqueles que querem ficar neutro, né? Ele não faz. A pessoa não faz, mas também apoia o que está fazendo. Esses também perdem a vida eterna. Então, queridos, aqui está um conselho para vocês. Por que vocês estão provados? Por que vocês estão sofrendo? Irmãos, porque nós estamos no dia às mãos. Sabe aquele... Para quem? Aquelas pessoas que vivem em 1930, 1900 e pouco. Eles tiveram outros tipos de sofrimento. Mas hoje o sofrimento, irmãos, está mais pesado. Porque o maligno, ele está agindo. Sabe por que está desse jeito? É porque Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. Irmãos, vocês estão aqui é porque vocês creem. Eu tenho certeza que vocês estão crendo. Porque se vocês não estivessem crendo, vocês não estariam aqui. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Hoje mesmo, eu fui ao supermercado. Encontrei um casal de irmãos que há muito tempo não congregam. Ficam até sem graça. Tentou até desviar, mas não deu. E tudo. Eu saldei eles, rapaz. Eu falei, irmãos, estou com saudade de vocês. Congregam, meu filho. Não, eu só congrego lá, que seria comum minha. Então, irmão, eu não vejo vocês. Por favor, não me tenha como uma pessoa que está pegando no pé de vocês. Jamais eu quero pegar. Mas eu amo vocês. Vocês têm que estar buscando o Senhor, buscando a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, não é para resolver os problemas seus, não. É para que Ele ilumine nós. Para que nós saiamos desse mundo com as vestes brancas e limpa na presença de Deus. E eu falei para eles, vocês não estão percebendo o que está acontecendo no mundo? Está difícil, né? Está. Pois é, vocês não estão percebendo que Jesus está voltando? Logo, logo, vocês vão ser, todos vão ser pegos de surpresa. Irmão, você acha que eu estou te dando esse conselho aqui para você? É porque eu estou pegando no pé de vocês? Ou vocês acham que é Deus que está dando logo mais uma chapalhadinha em vocês? Para vocês acordarem, buscar o Senhor? Porque vocês querem ficar na terra? Vocês não querem subir para o céu? Deram um sorrisinho meio amareladinho, tadinho, sem graça. Mas eu fiz com amor para que eles entendam que Cristo está quase à porta, irmãos. Breve o nosso sofrimento vai terminar. Vocês estão entendendo isso? Logo, o Senhor virá e Deus vai levar a sua noiva. E nós temos que estar preparados para isso, tá bem? Então, queridos, os conselhos foi dado. E a mesma coisa aqui para vós, alimente da palavra de Deus, querido. Se façam todos os dias, de manhã, de tarde, leia as Escrituras, busca, lê principalmente o Novo Evangelho. Por que o Novo Testamento? O Novo Evangelho não, perdão, o Novo Testamento. Por quê? Porque é a nova aliança de Cristo, é onde que veio a graça. O Velho Testamento, ela faz parte da graça de Deus. Claro que faz. Só que Jesus, ele terminou o Velho Testamento. Ele cumpriu e ele fez a nova aliança. O seu corpo é a nova aliança, o seu sangue é a nova aliança. Quando ele deu o cálice, ele diz, Eis aqui o meu sangue, a nova aliança com vocês. O meu corpo, nós temos que se alimentar de Jesus Cristo, que é pão vivo. Por isso que ele deu o corpo dele, ele é o pão vivo. Tá bom? Isso aí deve estar, eu acho que é em João capítulo 5, não estou lembrando o verso. Ele diz que ele é o pão. Tá entendendo? Então, se alimente principalmente dos Novos, do Novo Testamento. Vai ouvindo os Evangelhos e você vai ver que Jesus, ele falava em parábola para de fora. Mas para os de dentro, ele esclarecia tudo. Os discípulos, eles tinham ouvido. Ele falou, Senhor, por favor, nos esclarece o que é essas parábolas. É o que acontece com muitos de nós que estamos aqui. Quando você lê a Bíblia, ele fala, poxa, mas não estou entendendo. Aí uns pegam, encostam a Bíblia e não lê mais, porque não entendeu. Não! Você tem que falar, Senhor, eu não entendi. Dobre o joelho e fala, Senhor, eu não entendi, eu quero entender. O Senhor vai te fazer, te ensinar, porque realmente você deu o ouvido. Quem tem ouvido ouço, é aquele. Deus faz isso, ele provoca isso em nós. Jesus provocou isso neles. Jesus sempre falou por parábolas. Os que não entendiam, iam embora. Mas alguns ficavam, falaram, Senhor, por favor, explica melhor esse negócio aí, que eu não entendi isso. Aí Jesus explicava, tudo direitinho. Aqui é o ensinamento do Senhor. Tá bem, meus irmãos? Guarda isso. Guarda isso em vossos corações. Que o Senhor Deus abençoe todos vocês. E vamos viver as tribulações. O Senhor vai nos ajudar. Ele vai passar com nós, tá bom? Na sua causa, Deus vai passar contigo. Na tribulação sua, o Senhor vai passar contigo. Na enfermidade, o Senhor vai passar contigo. Em tudo que você fizer, em nome de Jesus, Ele está contigo. Agora, quer ver uma benção na vida de vocês? Para terminar esse conselho, esse amor que nós temos um pelo outro e que Cristo tem por nós? Olha o livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Tá vendo? Olha aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 28, a qual muitas pessoas amam e gostam de ouvir esse capítulo. Porque, claro, irmãos, é as benção do monte de Gerezim, né? É uma benção, louvaram-se, Deus. É aquelas benção anunciadas lá no monte de Gerezim, né? Veja, quando nós lemos assim, irmãos, bendito é o fruto do seu ventre, bendito é o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, todo mundo fica muito feliz com isso, porque é benção. Claro que, quem que não vai ficar feliz com benção? Oh, meu Deus do céu, até eu, todo mundo fica. E Deus vai abençoar mesmo, irmão, porque eu sou filho de Deus e Deus vai abençoar. Só que tem um detalhe, como é que nós vamos receber essa benção? É só dizendo que bendito vai ser a sua entrada, a sua saída? Você acha que é só isso? É desse jeito mesmo que tá aqui? O Senhor vai abençoando a tua casa, sim? Não, nós temos que entender dois versos aqui que vai gerar tudo isso. Sem esses dois versos, isso aqui não vai existir. Vamos pro primeiro e o segundo verso. Diz assim, E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Presta atenção nesse segundo verso. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. É aqui que está a nossa responsabilidade. Entendeu? Não adianta receber todas aquelas demais bênçãos, elas só vão vir se nós obedecer esses dois versículos. Então, o Senhor tá dizendo que você não precisa correr atrás das bênçãos. No versículo 2, ele diz que essas bênçãos virão sobre ti e essas bênçãos vão te alcançar. Vírgula. Quando você der ouvido a voz do Senhor teu Deus. É isso. E qual é a voz? É os mandamentos que ele nos dá. Entendeu, meu irmão? Deuteronômio capítulo 28. Tá bem, irmão anciano? É o, é o, as bênçãos anunciadas no Monte Gerestino. É o primeiro e o segundo verso. Então, depende de cada um de vocês, de mim, pra obedecer essas palavras aqui, obedecer a voz de Deus pra nós ser abençoados. Irmãos, e o Senhor sempre vai nos dar a escape. Então, esses são os conselhos, é o amor, guarde, é preparação do Senhor, porque a palavra de Deus, aqui, meus amantes, a palavra de Deus, esta aqui, ela tem que estar dentro do teu coração. Tira as palavras da leitura aqui e coloque aqui, e daqui sai a fé. Da tua boca sairá as palavras de fé, porque ela gerou aqui dentro, que saiu dentro das escrituras. Bíblia fechada na casa de vocês, encostado lá na prateleira, não tem efeito nenhum, é um livro qualquer. Ela só tem efeito a palavra de Deus se você absorver ela, comê-la espiritualmente. Aí, sim, você vai ver o que é bênção na tua vida. É esses conselhos, irmão. Deus seja louvado. Amém. Amém. Amém, né, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Pelo Senhor. Glória a Deus, né? Só um minutinho, irmã. Glória a Deus. 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 Obrigado.